O Brasil hoje tem em torno de 70 mil novos casos de tuberculose por ano, com cerca de 5 mil mortes. Quer dizer, é um número muito elevado, muito importante para uma doença que é curável. Então, como é que eu faço o diagnóstico de tuberculose? O diagnóstico, você vai no serviço de saúde com esse quadro de tosse, você examina o catarro, o escarro. Você tosse aquele material produtivo lá do pulmão, coloca, faz um exame na lâmina e vê lá o bacilo, que é a bactéria, a micobactéria na tuberculose. Então, vendo lá o bacilo álcool ácido resistente, uma técnica de coloração, mais o quadro clínico, eu vou fazer minha suspeita e confirmar o diagnóstico de tuberculose e vou iniciar o tratamento.